É agora, ele tá ligeiro, ó, ele tá ligeirinho, ó, é agora, quando puxa, ó, deu a balangada, sai daí, meu velho, é agora, olha como ele vai, ele chega tarisco, ó, o da esquerda, olha como ele tarisco, ó, ele não vai deixar passar, pô, ele não vai deixar passar. Porra, perdi, porra.